Pediu pra Deus falar com você, né? Pois é. O Espírito Santo de Deus colocou uma palavra no meu coração. Que recata o céu para o coração aflito e angustiado de alguém. Dizem, mas Senhor, por que eu sou tão desprezada aqui? Por mais que eu faço pra agradar, tem pessoas que me odeiam. Faço tudo por esta pessoa. E esta pessoa me trata com desprezo. Eita, glória a Deus! É palavra do sal, quem tinha pra o teu coração. Que disse pra Deus que não aguentava mais, é. Tem gente que quando você chega, sai. Entra nas redes sociais, tá conversando com todo mundo. Quando tu chega, né? Foge. Mas quando precisa de você, você tá lá pra ajudar, né? Tá pra ajudar. Deus me trouxe aqui pra falar com você. Olha só o recado do céu pro teu coração. Livro de Gênesis, capítulo de número 29 e o versículo 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Preste atenção que nos diz a palavra, né? A Lia era aquela que tinha olhos meigos. Não era tão bonita quanto Raquel. E o pai passou um gato por lebre pra Jacó, que trabalhou sete anos pra casar com Raquel. E quando foi de noite, que ele foi olhar, amanheceu o dia, quem tava lá, Lia. Lia não fez nada pra passar por aquilo, sabe? Mas, por causa daquela situação, ela tava humilhada. Por quê? Porque Jacó amava Raquel. Mas ela não fez nada pra passar por aquilo, sabe? Ela foi forçada. E a Bíblia diz que Deus viu. Jacó lutou por Raquel e ficou com aquelas duas mulheres. Tá entendendo? Eita, é forte. É forte demais. E a Bíblia diz que, quando Deus viu que Lia estava sendo desprezada, estava sendo humilhada, ele concede o quê? Filhos. Filhos é herança do Senhor. Naquele tempo, a mulher que não tinha filhos, ela era muito humilhada. O Senhor me trouxe aqui pra dizer pra você. Eu sei. Quem tá te humilhando, quem tá te pisando. Tem gente que tá agindo como se você não tivesse um coração. O Senhor viu as tuas lágrimas. O Senhor sabe quem tá te tratando mal aí com palavras. Te ferindo, te machucando. Parece um cavalo batizado, né? Tu faz de tudo pra agradar. Tu ajuda. É mega, né? Teus olhos meigas. É só atenção e não tem atenção. Não tem atenção. Deus viu. Deus me trouxe aqui pra dizer, eu vi tudo. É o seu humilhação que você está passando neste lugar. É por isso que eu vou te conceder. Filhos. Está chegando bênção. E essas bênçãos vêm da mão do Senhor. O Senhor me trouxe aqui pra dizer. Sou eu Deus dos humilhados. Sou eu Deus dos aflitos. Dos esquecidos. Sou eu Deus que entro em cena e vou mostrar. Vou mostrar que você tem valor. Tem gente aí que tá te desvalorizando, né? Ei, por causa de Raquel, a Lia tava sendo desvalorizada. Deus fecha a porta pra Raquel e deixa a porta escancarada pra Lia. Tá entendendo o que é que Deus vai fazer? Deus me trouxe aqui pra dizer pra dizer. Eu vou tocar do outro lado, viu? Eu sei. Eu sei quem tá te causando essa dor. Eu sei quem tá te causando essa humilhação. Eu sei quem tá fazendo de tudo aí pra te colocar pra baixo. A gente tem que tá mexendo até com a tua autoestima. A tua autoestima tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Você tá se achando, sabe o quê? Você tá se achando um perabassurá. Um tapete pisado aí neste lugar. Sem valor nenhum. Mas Deus viu e concedeu o fim. A Bíblia diz, aleluia, que Deus começa a abrir. A abrir as portas na vida daquela que era excluída, que era rejeitada. Ela engravidou e deu à luz um filho. Deu o nome de Rubem. Porque tinha o significado. O Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me humará. O Senhor viu a infelicidade? Deus vai te tornar tão feliz. Tão feliz, mas tão feliz. Com essa porta que tá se abrindo. Que você vai esquecer. A humilhação que você passou e o dia que você esteve triste. Tem gente aí que causou infelicidade. Infelicidade. Deus viu e disse, não, não, não. Eu tô abrindo a porta da felicidade hoje pra você. Pega a primeira chave aí. Pega. Pega pelos olhos da fé. Aleluia. Lia engravidou de novo. E quando deu à luz outro filho, disse, porque o Senhor viu que sou desprezada. Deu-me também este, pelo que chamou Simeão. Era desprezada. Olha a porta chegando aí. Ó, Deus abrindo a porta. Deus tá fechando a porta chamada desprezo na tua vida. Desprezo era a basúria. Vai se chamar Simeão. Porque Deus está fechando a porta hoje do desprezo. Pega essa palavra aí. E ela engravidou de novo. Olha o terceiro filho. É a terceira chave. E quando deu à luz o filho, mais um filho. Isso agora, finalmente, meu marido se apegará a mim. Porque já dei três filhos. Por isso, deu o nome de Levi. Levi, vai ter gente aí. Vai ter gente aí. A basúria. Nesta porta aí que vai se chamar apego, viu? Vai se chamar apego. E cada nome de um filho teve um significado. Deus me trouxe aqui para dizer, as bênçãos que eu tô te concedendo, tem um significado. Engravidou outra vez, quando deu à luz a outro filho, disse, desta vez louvarei o Senhor. Assim deu o nome de Judá. Então parou de teu filho. Como assim? É Judá, porque eu vou louvar o Senhor. Ah, era a basúria. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Ei, ei, ei. Te prepara para cantar aí. O processo foi doloroso. Mas Deus te traz um prazer. Tem anos aí, sabe? Eu vou te recompensar. Por esses anos aí que você ficou triste. Ficou aflita aí. É ano, ei. De ano por cima de ano. Cada ano tem uma bênção aí. Tem um significado. Deu uma paradinha no quarto filho. Mas a Bíblia diz, aleluia, glória a Deus, que continuou. Continuou. Ela fez lá um negócio com as mandágulas, sabe? E ela engravidou de novo. Ela engravidou. E a Bíblia diz que quando ela chegou a encontrar o seu marido, naquela noite, se deitou. E ela engravidou e deu a luz a Jacó. Deu a luz a Jacó, o quinto filho. E disse, Lia, Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso, deu o nome de Issacá. Essa porta se chamará recompensa. Recompensa de Deus para a tua vida. Por ter aguentado esses processos dolorosos. Por ter aguentado essa humilhação neste lugar. Essa porta chamada recompensa se abre hoje na tua vida. Lhe engravidou de novo. E deu a Jacó, o sexto filho. Disse Lia. Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já dei seis filhos. Por isso, deu o nome de Zebulon. Agora meu marido me tratará melhor. Porque Deus me presenteou. Vai ter um tratamento diferenciado. E nesta porta que Deus está abrindo. Deus está concedendo um presente. Pela fé, pegue essa palavra profética. Um presente virá para suas mãos através dessa porta. E através dessa porta, Deus está dizendo. Vai haver um tratamento melhor e diferenciado. Algum tempo depois, ela deu a luz a uma menina. E que chamou de Diná. Fechou. Sete. Sete é o número da perfeição. Aquele que começou a boa obra na tua vida. Ele vai concluir. Ele, Deus está dizendo. Aguenta o processo. Para viver o propósito. Ele, Abaço. A alegria da conquista vai niquilar. A dor desse processo doloroso. Que você está aí, sabe? Você está aí lutando, batalhando. Eu não sei. Eu não sei o que você está lutando há tanto tempo para construir. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele é aquele que te ajuda. Ele é aquele que te ajuda a concluir este negócio. Esse negócio não vai ficar pela metade porque vai ter investimento de Deus chegando aí para você neste lugar. É Deus que vê e é Deus que te abençoa. É Deus que vê a humilhação e é Deus que resolve investir. Resolve fazer uma reviravolta. Mas ela está fazendo de tudo, sabe para quê? Para conseguir o amor do marido. Para o marido olhar para ela e tratar melhor. Tem gente que faz de tudo, né? Para receber um sorriso, tratamento diferenciado. Não tem jeito, né? Olha aqui para mim. Pega as bênçãos que Deus está te concedendo. Deus está investindo na tua história. Não, não, não. Não queira nada forçado, não. Nada forçado presta. Deus me trouxe aqui para dizer para você. A felicidade que você tanto procura está em Cristo. Se preencha de Deus. Viva a sua vida, sabe? Não fique amargurado aí se você não tem a atenção de alguém. Se você não tem o sorriso, se você não tem o carinho. Deus me trouxe aqui para dizer para você, você tem valor. Se valorize. Se ame. Se cuide. Amém? Inviste em você. Na sua vida profissional. Na sua vida espiritual. Está entendendo? Não fique dependente. Porque tem pessoas que veem assim, ah, felicidade que eu estou preso. Está em fulano. Se não for com aquela pessoa, eu não vou ser feliz. Olha aqui para mim. Você precisa ter Deus na sua vida. Porque quando nós temos Deus, nós buscamos o reino de Deus, as demais coisas o Senhor vai acrescentar. O Senhor vai acrescentar pessoas na tua vida que venham para arrancar sorrisos e não lágrimas. Você não merece ser essa pessoa mal amada. Está perdendo quem não te valorizou. E vai ter gente que vai olhar para trás e vai ver. As portas se abrindo, Deus abençoando, mudando a tua história. Por favor, a partir de hoje, segue a tua vida. Não se sacrifique, sabe para quê? Por alguém que só te despreza. Não, não, não. Não se maltrate mais por alguém que não te dá valor, não te dá atenção. Não. Não fica para baixo por causa desse tipo de pessoa. Deus me trouxe aqui para dizer para você que tem investimento em todas as áreas da sua vida. Deixe para trás o que ficou. Viva a tua vida. Levanta a tua cabeça. Siga em frente. Invista. Invista na tua vida profissional. Invista. Invista nos estudos. Se dedique em oração. Se encha do Espírito Santo de Deus. Sabe? Ame mais a Deus. Tenha mais tempo para o Senhor. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, sabe? O coração não tem espaço. Não tem espaço para amargura, para tristeza. Então, quando você está bem com Deus, as pessoas que vier, vêm para agregar. Ou vêm para somar. Ou se não. Dá um tempo, sabe? Porque Deus está fazendo uma grande obra na minha vida e eu não posso parar por causa de pessoas que não me vêem como uma dádiva, um presente de Deus na vida dele, na vida dela. Com certeza. Com certeza. Deus vai colocar pessoas no teu caminho que te valorize, que cuide você, que arranque sorrisos e não lágrimas, sabe? Que te valorize, que valorize aí os teus esforços, né? Que seja uma pessoa grata pelo que você faz na vida dele, na vida dela. Em nome do Senhor, Jesus Cristo. Terminou. Sete. É o número da perfeição. Deus está dizendo para você. E o tempo está passando. Você está investindo em você. Ele está cuidando de você. e daqui a pouquinho você vai dar a volta por cima aí. Em nome do Senhor, Jesus. Deus te concede bênçãos. Aleluia. Deixa eu orar por você nesse exato momento. Pai, eu quero orar por essa pessoa que está se desprezada, humilhada, Deus. Meu Deus, olha para a situação dela, Senhor. Investe. Investe nesse projeto falido. Investe nessa pessoa que ninguém dá nada. Investe nessa pessoa, Senhor, que foi tão maltratada, judiada por pessoas. Ah, Deus, eu estou sendo ingrata com essa pessoa, meu Pai. Tanto que ela faz e ela não é valorizada da própria casa. Ah, meu Pai, ainda tem pessoas, meu Pai. Meu Deus, competindo, sabe? Passando outras pessoas na cara dessa mulher que está aqui, meu Pai, por baixo. Os humilhados serão exaltados. Que eu venha exaltar, meu Pai. Investir na vida dela, na vida dessa pessoa, meu Pai. Que está clamando ao Senhor, socorro divino. Abra as portas do impossível. Traga felicidade, traga presente que ela possa cantar, meu Pai. E que cada significado que houve na vida dos filhos de Lí aconteça também nessa vida. E o Teu nome venha a ser glorificado, ó Rei dos Reis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tira-te, as pessoas interesseiras, aproveitadoras, e traga, meu Pai. Traga o melhor, porque o Senhor só tem o melhor para nós. E nós acreditamos no Deus que lhe apresenteia na terra. Em nome do Senhor, Jesus Cristo. Amém? Gostou do vídeo? Deixa o Teu like, compartilha essa mensagem com mais alguém. Tem alguém precisando dessa mensagem, viu? Deus é o Deus que presenteia na terra. E o melhor de Deus, Ele vai vir para você. Uma porta vai se abrir aí. E Deus vai te entregar um presente lindo. E vai terminar a obra que Ele começou. Na Tua vida, em nome do Senhor, Jesus Cristo. Beijo do coração, sono reparador, e manda as peças e costas. E a sua vida. Música E a tua vida.